Glória a Deus! Hoje é quarta-feira, 21 de agosto, mais um dia! O Senhor nos concede e vai ser mais um dia abençoado! É a palavra de hoje, Mateus 24, e nós vamos a partir do verso 32. A palavra do Senhor não passou, a palavra do Senhor continua sendo pregada, é por isso que nós estamos aqui, lendo ela neste dia, porque ela não passará jamais. E os sinais estão aí. Se é na nossa geração a vinda de Jesus, não sabemos, mas quando as coisas convergirem ainda mais profundamente, aquela geração será a última. Portanto, fiquemos com Jesus, porque se Ele não vier na nossa, uma coisa é garantida, nós iremos a Ele. Pai querido, em nome de Jesus eu oro com todos que oram comigo nesta quarta, Pai, mais um dia, mais um dia o Senhor nos concede que seja mais um dia vitorioso em Tua preciosa presença de amor. Em nome de Jesus eu orei, Jesus te ama, ótima quarta-noite, reflexão da noite, a paz!